Música que é a minha justiça, aí eu... aí a minha agência tem a mesma informação na minha agência, calma os braços ao 포ço então eu vou hoje hoje acho que tem o tempo que o oficial que é bom que você faça um posse a justiça não até já vem de fora eu acho que você sabe que nós agentes não é assim é tanto que a legislação da gente se ama é uma legislação A Câmara da Câmara Estou na agência, então para ela vir aqui nos dois estados, você não olha para o pessoal, o que é que aconteceu? Era na terra, a sua escola ali, mas não chegou, o corpo veio para rolar. Aí você, infelizmente, ouviu, para fazer diferente, o que é que você, se eu não conseguir alguém, eu não vou, por exemplo, é que eu vou me explorar. Se cai no último pouquinho, eu vou ter que pagar seu dinheiro. Se eu tiver uma certinha, não vai, porque não tem o que me provar, né? Não, por isso que é tão pegado. Eu não sei o que é que você não consegue, não sei o que é que eu vou. Claro, claro, eu vi aí, é que eu vou. Mas eu acho uma justiça, mas você não consegue, 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 é incoerente, é diferente. Não, eu não sei o que é que amei meu, mas eu não sei, você não consegue, você não consegue comprar um discount. Não, eu não consigo comprar um usted, não, eu não sei o que você quer fazer, mas eu tenho uma carpeta, porque nós estamos indo pagar seu tak, você não consegue. Isso, gente que eu tenho o mais unicador. Isso aqui também, não sei o que não consegue, não. Isso aqui também. Não, eu comprei inscrição e estou saindo, porque estamos aqui de dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 As bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Ao sair do avião, certifique de levar todos os seus pertences de mão. A partir deste momento, você pode utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. Aproveite este voo para utilizar os seus pontos, para voar mais com o nosso programa LATAM Fidelidade. Esperamos recebê-los a bordo em uma próxima viagem, para que juntos cheguemos mais longe.